O investidor aplicou um capital de R$ 150 mil a uma taxa de juros simples, falou, por um período de 90 dias, resultando em um ganho de R$ 6,750. A taxa de juros anual dessa aplicação é... Aí você, meu Deus, o problema é de quê? Juros simples, não tem problema, né? Já está ali o problema de juros simples. Coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda. Técnica R, estudar, revisar e exercitar. O que diz para a gente, galera, nessa daqui? Juros simples, pessoal, como é que a gente faz juros simples? Juros simples, a gente usa a formulazinha J igual a CIT sobre 100. Não tem mistério. Vamos separar os elementos. C é capital, tá? Capital de R$ 150 mil, beleza? Há uma taxa de juros simples por um período de 90 dias, ou seja, o período é o tempo. 90 dias já coloca 3 meses, porque 90 dias são 3 meses. Aqui nós usamos o mês comercial, 30 dias. Resultando em um ganho de R$ 6,750, ó. O ganho é o juros, ou seja, o juros é aquilo que eu ganho. R$ 6,750. Aí ele pede a taxa de juros anual. Aí é o I. Muito cuidado aqui que o inimigo quer agir, ó. Ele quer a taxa de juros anual, ou seja, ao ano. Galera, princípio básico da financeira. A taxa e o tempo devem andar juntos. A taxa, repete em casa comigo. A taxa e o tempo devem andar juntos. Ou seja, se um está um mês, o outro tem que estar um mês. Ah, então como é que eu faço aqui? A gente vai resolver normal. E aí no final vai multiplicar por 12. Que aí a gente chega ao ano, tá bom? Então vamos lá, vem comigo, ó. Como é que é a fórmulazinha? É só substituir. J igual a CIT sobre 6. Substitui. Qual o valor dos juros, coração? 6,750. Igual qual capital? 150 mil. Vezes a taxa que é I. Vezes o tempo que é 3. Isso tudo divididos por 100. Beleza? Agora vamos lá, galera. Vem comigo. Esses dois zeros aqui eu vou cancelar, tá bom? Vou cancelar dois zeros aqui. Show? Aí fica. Calma aí, cara. Eu não troquei. 6,750. Igual. Galera, 1.500 vezes 3. Sobrou 1.500 vezes 3. 4.500 e. Tá? 4.500 e. Show de bola? 4.500 tá multiplicando. Vai pra lá. Dividindo. Então fica 6,750 sobre 4.500. Isso é o valor da taxa, tá? Corto o zero. Aí eu tenho que a taxa é 675 divididos por 450. Esse é o valor da taxa. Beleza? Tanto faz o lado aqui, tá? Quanto dá 675 dividido por 450? Dá 1,5. Eu vou fazer a conta aqui na calculadora pra gente ganhar tempo. Dá 1% ao mês. Ah, mas na hora da prova eu tenho que fazer a conta. Por isso que nós temos dentro do nosso curso pro Correios um curso de matemática básica onde a gente ensina a fazer qualquer conta. 1,5% ao mês. Ah, não tem essa resposta. Graças a Deus. Por quê? Ele quer o ano. Pra eu encontrar a taxa ao ano, eu devo pegar esse 1,5 e multiplicar por quanto? Por 12. 1,5 vezes 12. Isso daí vai dar 18, né? 18% ao ano. Coisa linda. É a minha resposta. Show? Qual é o gabarito? Letra B. Se você quer ter o nosso acompanhamento do zero para o concurso dos Correios, fazendo parte do seleto grupo dos 5% do MPP Correios, eu vou falar com você agora como. E você vai poder garantir 75% dos pontos da prova. Você vai ter acesso às matérias que representam 75% dos pontos da prova. É metade da prova, mas em termos de pontos. Por quê? Matemática e português juntos contam com 45 pontos. E o total de pontos da prova são 60. Sendo que são 50 questões e 25 são de matemática portuguesa. Ó, nosso curso. Você vai ter no nosso curso, quando eu entrar, você vai ter um curso de matemática básica. Eu vou te ensinar a somar, subtrair, multiplicar, dividir. Você só vai mudar para o curso de matemática para o Correios quando tiver aqui, craque. Depois você vai ter um curso de matemática para o Correios com todo esse conteúdo. Curso de português do zero para os Correios com o professor Arnaldo. Inclusive, se não o conhece, segunda-feira que vem vai ter uma aula de interpretação de textos para a IBFC com ele. Tá bom? Um cronograma de estudos do zero ao avançado. Isso mesmo. Você não vai ficar perdido. A gente vai te mandar do zero até o avançado, começando a matemática básica. Cada dia você vai ter a aula, a saber a aula que vai estudar. É um planejamento que você sozinho não faz. Então, ó, dia 1, estuda isso. Dia 2, estuda isso. Dia 3, estuda isso. Suporte, tira dúvidas do aluno. Se tiver alguma dúvida abaixo da aula, tem o suporte. PDF de acompanhamento para você baixar e ir acompanhando a aula. E resumo da aula. O que é o resumo da aula? São todas as minhas anotações da aula. Isso daqui, ó. Todas as minhas anotações. Tudo isso, na hora de montar o resumo, é sensacional. Se você falar com a minha equipe agora, só o curso de matemática, o investimento é 327. E só o curso de português, o investimento é 327. Os dois juntos, 654 reais. Cara, pensa no salário que você vai ter. O seu salário é quatro vezes isso. O primeiro, já pagou. Onde você vai investir um valor e vai voltar quatro vezes ele? Lembrando que esse valor é para a vida inteira. Pode ir multiplicando eternamente. Mas a gente está preparando, preparou uma promoção especial por tempo limitado para esse curso. De 654, você vai pagar apenas 12 de 33,76 no cartão de crédito. Podendo parcelar em 12 vezes. Ah, eu quero parcelar em menos vezes, Renato. Na hora da compra, você seleciona a quantidade de parcelos, tá? E se você pagar à vista, tem um desconto maior. Por quê? À vista, pessoal, você vai ter dois cursos, os dois cursos pelo preço de um. À vista é 327. E à vista você pode pagar no Pix e no cartão de crédito. Então, ó, não perde tempo. A minha equipe está colocando agora no chat o link. E se você está vendo a gravação, o link está aqui, ó. O primeiro comentário. Vai nos comentários. O primeiro comentário tem o link desse curso. Vem, que dá tempo para você continuar. Mas a gente não parou por aí. Já tem essa promoção especial. Vamos melhorar essa promoção? Olha aí, ó. Nós estamos te dando dois bônus. O bônus 1 é um curso de exercícios de matemática para a IBFC. Isso mesmo. Uns assuntos para você. E o bônus 2 é um curso de exercícios de português. A gente está te dando. É de graça isso daqui. Está dentro da promoção especial, isso. Você não vai ter que pagar nada a mais para ter acesso ao curso de exercícios da banca. Você vai estudar com a gente, vai aprender e depois vai exercitar com a banca, tá? Ó, além disso, tem uma garantia de sete dias. E um ano de acesso. Beleza? Então, não perde tempo. O link está na descrição. 12 de 33,76. 33,76. O que é que tu faz com isso hoje em dia, por mês, para mudar de vida? Ou 327 à vista. Beleza? Então, não perde tempo. O link está aí. É isso. Começou. Hoje é o primeiro dia. Já começa. Amanhã abre as inscrições. Vamos juntos detonar. Tamo junto. Estou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.